Salve, salve meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Cara, corrupção na Premier League, o juizão aí foi pego falando que não devia. Vamos falar de Milo Kerkers, futuro dele, é um nome que muitos membros do canal me perguntam. E vamos falar de Thiago Escuro, sondado aí pelo Aston, segundo o João Castelo Branco, foi uma indicação do Edu Thiago Escuro. Faz muito sentido, rapaziada, eu vou explicar o porquê, principalmente quando se trata desse novo diretor do Aston, belezinha? Deixa o like e se inscreve no canal, lembrando, rapaziada, vídeo patrocinado pela Melbet, uma ótima casa de aposta, está patrocinando o canal esse mês. Lembrando, rapaziada, bônus de 100% no primeiro depósito de até R$ 1.200, depositou um valor até R$ 1.200, um dos melhores bônus do mercado, eles dobram a sua banca, belezinha? Hoje volta aí a Liga Bêbados na Nação, um monte de jogo inútil da data FIFA, mas o dezembro está chegando aí da Premier League e vocês já sabem, muitos jogos, muitas chances de dar uma lucradazinha, belezinha? Lembrando, apenas apostas esportivas, belezinha? Apenas apostas esportivas. Link nos comentários, belezinha? Lembrando, fortalecendo a Melbet, você também está me ajudando. Link nos comentários, Melbet, hein, rapaziada? Enfim, rapaziada, vamos lá. Rapaziada, o David Kult foi pego aí falando que não devia. Eu acho que todo mundo, eu acho, já viu o vídeo. Esses olhinhos aqui vidrados entregam muita coisa, né? Ele foi pego xingando o Liverpool, xingando o Klopp. Já era de conhecimento de uma galera que ele é torcedor do United desde Pivetinho. Tem uma foto dele do Facebook dentro de Old Trafford. E, cara, aí, meus amigos, vocês sabem, né? Dá margem, e com razão, nesse caso, para um monte de teoria da conspiração. Depois surgiu outro vídeo, não dá para ter certeza que é ele fazendo aquela carreirinha branca. Só uma carreirinha branca aí, ó. Aí, cara, por esse olhar dele aqui, esse olhar vidrado aqui, ó, dá para perceber que ele não estava fazendo coisa certa, né, meus amigos? Enfim, ele foi suspenso, né, pela PGMOL. Foi suspenso, a UEFA também suspendeu ele, ó. E está sendo feita uma investigação completa. Vai investigar esse cara, o cara que aparece aqui junto do vídeo com ele, ó. Esse doidão aqui. Olha, ele postando foto aqui. Tem um doidão aqui, ó. Esse doidão aqui. Já descobriram o trabalho dele. Já descobriram o trabalho dele. Também foi suspenso do trabalho dele. Enfim, meus amigos, o David Coutt já era um nome conhecido aí pela fanbase do Liverpool. Fanbase do Liverpool já tinha ódio dele. Tem umas decisões, tem uma decisão de um braço do Rodri. Que na época eu lembro, acho que na época eu não tinha canal, cara. Eu achei que foi mal mesmo e deixaram passar. Entende? Cara, essa é a Premier League. A Premier League que tem dessas. É uma liga que sofre muito com arbitragem, muito com falta de critério. E o David Coutt aí foi pego no mar branco, né? Foi pego no mar branco e, cara... E, literalmente, gente, a arbitragem da Premier League está em crise, cara. Crise de confiança, crise de tudo. E, cara, realmente a qualidade dos juízes, cara, está horrível, velho. Está horrível na Premier League. A falta de critério. É impressionante. Esse negócio de cartão-pulseira. Cartão em último homem. Algumas decisões contra o Aston que eu não concordei. Agora, por exemplo, o pessoal fala muito do gol do City contra o Wolverhampton. Ali foi certo em não anular. Por exemplo, o pênalti que marcaram contra o United a favor do West Ham. Ali não foi pênalti. Foi uma decisão muito... Então, o problema da Premier League de arbitragem, tirando agora isso aí, né? Do David Coutt pego, falando que não devia sobre o Liverpool e sobre o Klopp, é a falta de critério, cara. Não tem problema expulsar o Decan Rice. Aquele jogo contra o Brighton. Não tem problema. O problema é que não tem critério. Em outros jogos acontece coisa pior e não marcam. Aí o pessoal fica de olho, cara. Na internet o pessoal não deixa passar mais nada. Mais nada. E o David Coutt foi suspenso. Duvido muito que ele vá apitar jogos da Premier League daqui pra frente. Duvido muito. Eu acho que a Premier League não vai colocar ele mais pra apitar. Vão mandar ele pra sal de Pênalti League. E é isso aí, rapaziada. E é isso aí, belezinha? Rapaziada, os membros do canal me perguntam muito sobre o Kerkers. Kerkers, 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 Kerkers. Rapaziada, ó. Aqui fala a notícia do Mirro, que Liverpool, United, Chelsea, 50 milhões de... Eu não pagaria 50 milhões de libras no Kerkers. É muito bom deixar claro aí, já. 50 milhões de libras no Kerkers. Se é pra gastar isso aqui, já já vou falar outro nome. Enfim, rapaziada. Eu fiz um vídeo sobre o Kerkers. Aliás, esse vídeo aqui, ó. 11 de novembro de 2023. Esse vídeo... Vai envelhecer igual o vinho chileno, meus amigos. Ó. Olho nesse lateral esquerdo. O Kerkers. Xerife italiano, Alessandro Bongiorno, que tá brilhando já no Nápoles. Já é o capitão do Nápoles, né? Bongiorno. E o Luiz Ferguson, aqui, infelizmente, o joelhinho foi de bang-bang, mas já deve estar perto de voltar. Já deve estar perto de voltar o Luiz Ferguson. Com certeza, o Ferguson, se não tivesse se machucado, já teria saído para um time maior. Com certeza. E a joia do Thiago Mota, que era o Ferguson, né? Enfim, rapaziada. Nesse vídeo... Nesse vídeo, ó. Todos os times do Big Six têm que ficar de olho nesse lateral. 11 de novembro. Um ano. Pronto. Completou um ano. Nesse vídeo, eu falei. Vamos todo mundo ficar de olho no Kerkers. Tem muito potencial. E ele tá começando a fazer uma temporada muito legal do ponto de vista consistência. Uma coisa que o Iraola cobrava muito dele. Consistente. Ainda tem muita coisa a se polir do jogo dele. Lembrando, gente. O Kerkers é um garoto, eu acho, de 21 anos, eu acho. Não tô enganado. É 21 anos. Ó, completou agora. 7 de novembro, ó. Parabéns aí pro Kerkers. Completou agora 21 anos, entendeu? É um lateral esquerdo de 21 anos, com muito potencial, muito equilibrado pra idade. Sobe muito bem, desce muito bem. Muita intensidade, muita correria, muito forte fisicamente do ponto de vista pulmão. Mas ainda é um garoto. Mas ainda é um garoto. Por exemplo, aqui fala de... Eu acho, por exemplo, hoje... Hoje o Kerkers tem muito perfil de ser que o malogusto é para o... Pro Chelsea, entendeu? Eu acho que hoje, se você analisar os times, ele faz muito sentido pro Chelsea. A não ser que o Liverpool queira realmente apostar em alguém mais jovem pra substituir o roubo. Mas... Mas lembrando, tá, gente? Liverpool, United. Se contratar o Kerkers, ainda contratam um projeto. É um moleque que eu tenho certeza que vai vingar. Lembrando o vídeo aqui de 11 de novembro de 2023. Certeza. Ó, todos os times têm que ficar de olho nesse lateral. Essas pedras aqui, com toda humildade... Eu canto antes que todo mundo. Mas, lembrando, ainda tem muito que melhorar, muito a se polir. Eu acho que ele tá pronto pro próximo passo pro Big Six. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como é que a temporada vai rolando. Como ele vai se desenvolvendo. Eu ainda prefiro que meio de 2026 é o tempo ideal. É o tempo ideal pra ele se mover. Porque, gente, é... Eu acho que o Kerkers tem a capacidade de chegar como titular. Olha isso que eu acho dele. Como titular. Mas ele tá pronto agora pra chegar no time de Big Six. No escrutínio. No peso. De um time de Big Six. Ser titular. Ainda acho que não. Tem o potencial. E, cara, você vai conseguir isso com o quê? Tempo, minutagem e experiência. Belezinha? Outros dois nomes que o pessoal sempre fala. O Alt Nohi. O Alt Nohi agora, principalmente, com o United. Jogando com a linha de três zagueiros. Pode ser um nome interessante. Gente, muita gente... É porque o Alt Nohi, ele tem algo que o pessoal adora muito. Que ele é o cara flash. É o cara que chama de flechudo. O que é o cara flechudo? É o cara que ele tem aquela qualidade técnica. E que o telespectador comum vê e aí brilha o olho. Nossa, que cara bom. Passa o pé por cima da bola. O problema do Alt Nohi é inconsistência. Propenso a lesões. Vamos colocar o Alt Nohi nesse calendário aí. Jogando duas vezes por semana. Ele vai se machucar. Consistência. Ele oscila muito. Não tanto, mas de vez em quando dá umas osciladas. Até que é comum pro jogo dele. Propenso a lesões. E a parte defensiva dele ainda é cruel. 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 Pra mim, hoje, o lateral esquerdo pronto. Pra chegar a disputar e ser titular em muitas equipes hoje grandes da Premier League e da Europa. Um cara que tá pronto. Anthony Robson. Anthony Robson. Um pulmão invejável. Chega bem. Defende bem. Velocidade. É um inferno pro outro time adversário, o Robson. Porque ele tá correndo direto. Faz ultrapassagem. Ele não é o cara que faz tudo de alto nível. Nossa, ele é o cara que joga por dentro. Um apoiador. Um Afonso Davis americano. Não. Mas ele é um cara sólido. Entrega. Que defende bem. Ataca bem. Que dá opção. Constante. Pouco se machuca. Uma intensidade incrível. Pra mim, ele é um jogador pronto. E ele evoluiu muito. E o Marco Silva adora ele. Jogador trabalhador. Que entra e que dá vida. Você sabe o que tá contratando com o Robson. Você sabe o que tá contratando com ele. Belezinha? Meus amigos. Tiago Escuro é um dos candidatos do Arsenal. Que o Arsenal tá monitorando pra substituir o Edu como diretor esportivo. O João Castelo Branco. Isso é o Pedro de Másio. O João Castelo Branco já tinha dado a informação. Rapaziada, vamos lá. No caso do Arsenal. Gente, o Arsenal quer trazer um diretor. Até vocês lembram lá que o Arteta vai ter muito poder. Aqui deve ser uma indicação do Edu. O Arsenal tem que trazer um diretor. Não é pra desafiar o Edu. Não é pra construir um projeto pro Edu. O Edu. Pro Arteta. É pra dar suporte ao Arteta. Pra fazer o que o Arteta quer. Ponto. Manter o time estruturado. Manter a base do clube estruturada. Modernizar o clube. Trabalhar com jovens talentos. Tiago Escuro é um nome muito bom pra isso. É um cara que foi contratado pra justamente dar suporte ao Ad Ruter. Manter a estrutura. E evoluir a estrutura do Mônaco. É um cara inteligente. Muito bem visto no mercado. Que sabe negociar. Sabe comprar. Sabe vender bem. Adora a área de scout. Hoje o Tiago Escuro é um cara completo. E é um cara que vem pra dar suporte ao Arteta. Gente, toda vez que fala de diretor de futebol pro Arsenal. Não é um cara que é pra construir um projeto. Um Michael Edwards da vida. Um Ash Wolf. Que você vai construir uma estrutura. A estrutura já existe. A estrutura se chama Michael Arteta. Você precisa de um diretor pra dar suporte pra ele. Suporte pra ele. Ponto. E o Tiago Escuro é um ótimo cara pra ele. Esse é um cara que transita muito bem no mercado. Transita muito bem na indústria. E é um cara que com certeza o Arteta é um cara muito tranquilo. De boa. Que se dá bem. Que não entra em rota de colisão com o treinador. Que não quer aparecer. Até o pessoal de Mônaco lá. É um cara muito tranquilo. Que não gosta de aparecer. Muito sério. Profissional. Lida com cuidado com as coisas. É um ótimo nome. É um ótimo nome. E com certeza o Edu já daria ali a... Como tratar o Arteta. Fazer as coisas lá com o Michael Arteta. Belezinha? Muita gente me pergunta em relação ao Arteta. Em relação a Tassi demitir ele. Gente. Principalmente agora. Eu até achava que se o Arteta ficasse fora de um G4. Ele ficaria muito em risco. Mas agora. Com o Edu saindo. O Aston não vai querer correr risco. De trazer ainda mais instabilidade. Então eu acho que mesmo se o Aston tem uma temporada ruim. O Arteta não cai. Quando eu falo temporada ruim. É ficar fora de um G4 da vida. Belezinha? Principalmente agora com a saída do Edu. Eu estava vendo o David Austin falando. Pegou muito em ti de surpresa. O pessoal não estava esperando essa saída do Edu. Pegou muito em ti de surpresa. E quebra um pouco a estrutura. Agora você precisa consertar a estrutura. Belezinha? Então eu acho que o Arteta está garantindo pelo menos mais um ou dois anos. Garantido. Um ou dois anos. Porque o Aston não vai querer instabilidade. Novo diretor. Novo treinador. Novas ideias. Aí você mexe com recrutamento. Recrutamento que está muito avançado pelo Arteta. Você traz instabilidade ao clube. E nessa Premier League, cara. Você só enfrenta instabilidade se você realmente precisa. Tamo junto.